Congressistas apresentam moção para destituir presidente do Peru. Partidos de direita alegam incapacidade moral do mandatário para seguir no poder. Admissão para debate em plenário não está garantida, pois é preciso que 40% dos deputados aprovem a medida. Para remover o presidente, são necessários 87 votos de um total de 130 congressistas. Assista agora em Últimas Notícias Congressistas de três partidos de direita apresentaram nesta quinta-feira, 24, no Congresso peruano, um pedido para remover do cargo o presidente Pedro Castillo, que está há apenas quatro meses no poder, alegando uma suposta incapacidade moral para exercer suas funções. Com 28 assinaturas, duas a mais que as exigidas, para iniciar o trâmite no Congresso, a moção de abre Foi apresentada por congressistas dos partidos Avança País, Força Popular e Renovação Popular, que representam um terço do parlamento. Contudo, sua admissão para debate em plenário não está garantida, pois é preciso que 40% dos legisladores presentes aprovem a medida. Para remover o presidente, são necessários 87 votos de um total de 130 congressistas. Declara-se a permanente incapacidade moral do presidente da República, o cidadão José Pedro Castillo Terrones, segundo o estabelecido no inciso 2 do artigo 113 da Constituição Política do Peru, diz o texto da moção, difundido na imprensa local e nas redes sociais. O parlamento unicameral peruano é dominado pela oposição de direita, enquanto o Partido Governista Peru Livre, de esquerda, é a maior minoria com 37 votos. A líder opositora e ex-candidata presidencial Keiko Fujimori tinha anunciado na sexta passada que seu partido, Força Popular, que tem a segunda maior bancada individual do Congresso, 24 votos, depois do Peru Livre, apoiaria o pedido de destituição. Abre aspas. No Força Popular, acreditamos que este governo vem demonstrando uma incapacidade permanente para liderar o país. Fecha aspas. Escreveu Keiko no Twitter naquele dia. A legenda de extrema-direita Renovação Popular também apoia a destituição de Castilo e convocou uma manifestação para este sábado. A possível destituição de Castilo vem sendo cogitada desde o dia seguinte à sua eleição, quando os partidos de direita denunciaram que houve fraude eleitoral, apesar do aval dado aos resultados pelas autoridades eleitorais e pelos observadores da OEA e da União Europeia. Castilo assumiu a presidência em 28 de julho e seu mandato termina em julho de 2026. O presidente é alvo de críticas por sua falta de rumo e pelas constantes crises ministeriais. Em menos de 120 dias de gestão, ocorreram diversas mudanças de ministros e o governante enfrenta divisões em sua própria coalizão de apoio. Além disso, a desaprovação da gestão do presidente chegou a 57%, de acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos difundida em 14 de novembro. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Música 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 Tchau.